Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para o nosso Veda 2... 2? 2, né? Tá certo, Veda 2. Eu tava aqui fazendo o nosso Agosto de Deus, e a internet sumiu. Mas faz parte, né? Então eu tive que gravar um outro vídeo, porque o Ao Vivo saiu do ar. Por isso que eu saí sem ninguém nem perceber, porque a internet caiu. E agora são 9 horas da manhã, e eu já fui no mercantil, já deixei os meninos na escola, e agora eu vou tomar meu café. Então bora lá começar esse dia, para mais um vlog. Vai se inscrevendo no canal, e já deixa o teu joinha. Bora lá! Água com limão, em ginjum. Já bebi minha água normal. Eu coloquei aqui um limão e meio copo de água gelada. Perdeu a aderência. Receita ótima. Tá uma gostosa. Uma delícia, mas queimou. Aí não dá pra comer. Mas a receita deu certo, viu? É porque a... Como é o nome disso, hein? Sei lá. A panela perdeu a aderência. Aí queimou tudo. Porque é uma coisa bem delicada. Não tá fazendo de propósito. Mas pode fazer a receita que dá certo. Vai amor, canta. Não é pra olhar pra câmera, que a mãe disso tem que olhar pra frente. Canta. Tô esperando cantar. Vai amor. Ah, é, né? Conta deu testemunha, conta. O que que tu fez hoje de manhã? Hã? Tá liso, mas pagou uma conta bem grandona. Bora fazer mais máquina, né? Toma madeira. Gente, ele não quer mais cantar. Não quer conversar. Não quer conversa. Porque a mãe dele mandou ele olhar pra frente. Já está, viu? Eu vou cantar sozinha. Só a palinha. Vai, a palinha. Até aí, pra finalizar o nosso vídeo de hoje. Eu queria muito gravar na sala. Pra mostrar como é que tá lá a bagunça. Tá limpinho, mas eu queria mostrar como é que ficou a parede. Mas, rapaz, eu tá lá e eu fiquei com vergonha de gravar com ele lá. Aí eu vim pro quarto pra finalizar. Mas eu mostrei aí como é que ficou lá a parede. Tá suja de verniz. Ele tava pintando a máquina e sujou a parede. É, a nossa sala já não é mais a mesma, né? Faz alguns dias. Alguns meses já que a sala não é mais como era antes, né? Não tá como era arrumadinha, como eu gostava de ter. Mas faz parte das mudanças, né? Você tá trabalhando em casa, então... A sala é o lugar onde mais tem material, onde mais é usado pra trabalho. Tem dia que tem papel, tem dia que tem tecido, tem dia que tem tinta, tem dia que tem madeira. Mas, em tudo damos graças a Deus, né? Hoje a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente tava orando muito. Que era pagar umas multas do carro, pagar um valor bem alto. Que a gente não podia aos nossos olhos, mas Deus abençoou. E a gente conseguiu esse dinheiro com muito trabalho, com muito trabalho. A gente conseguiu pagar essa dívida que era muito alta. E eu queria te dizer agora, no final desse vídeo, que não é tarde pra sonhar. Você tem algum sonho, você tem alguma promessa que Deus te fez há muito tempo. E você não vê solução, você não vê como isso vai se tornar real. Eu quero te dizer que Deus, Ele tá no controle. E o tempo é dEle. O tempo de renovar o teu casamento, o tempo de salvar o teu filho, o tempo de abrir a porta de emprego, o tempo de te dar saúde. O tempo é de Deus. Então, no tempo de Deus, tudo vai acontecer. Ele é o Senhor do tempo e Ele está no controle. Tudo que você precisa é descansar. Tudo que nós precisamos é confiar que Deus está no controle. Quando a gente para de reclamar e começa a confiar, Ele vai trabalhar ainda com mais facilidade. Porque, em vez de você estar reclamando, você está confiando que Ele está trabalhando. Então, tudo que você precisa é descansar no Senhor. É confiar que Ele está fazendo aquilo que você não pode fazer. Por isso, descansa o teu coração e continua confiando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Confia nele. E o mais, Ele vai fazer por você. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau!